Mas o meu Deus, o que tem de roupa aqui, né, Fábio? Olha, olha isso aqui. O que é isso aí? A luta do século. João Kleber e Marcelo Rezende. Hoje está, hoje está. Vou dizer pra você. Vamos lá. Ei, Marcelo Rezende. Deu no site, virgulando, em 19 de setembro de 2002, abre aspas. João Kleber agride Marcelo Rezende no ar. Pelo que tudo indica, os corredores da RedeTV estão sendo ameaçados de virar campo de batalha. O motivo? João Kleber e Marcelo Rezende não andam se bicando. Fecha aspas. João, isso realmente aconteceu? Qual foi ou ainda é o problema entre vocês? Não, não houve nada disso. Isso aí foi uma invenção dessa matéria, foi, hein, velho? Foi uma toda. O que acontece é o seguinte. O Marcelo Rezende tem um temperamento forte. Quem conhece o Marcelo Rezende sabe disso. O Marcelo, inclusive, trabalhou aqui. Ele tem temperamento forte. E o Marcelo também é um cara com gana. Ele quer vencer. Ele quer fazer audiência, quer fazer audiência. E eu tinha um programa à tarde, antes de ser as pegadinhas, tinha uma pessoa que subiu lá no, em Alphaville, no posto de eletricidade, dizendo que só sairia de lá se duas pessoas forem conversar com ele. Uma era o Gugu e a outra era o João Cléber. Bom, muito bem. Aí saiu em todas as televisões e tal, saiu no jornalismo. E eu mandei a produção trazer o cidadão. Depois ele saiu, conseguiram convencer os bombeiros, graças a Deus, conseguiram convencer. Porque a mulher dele, a segunda versão dele, a mulher dele teria separado dele, por isso, por A, por B, não me lembro agora qual era o tema. Bom, aí eu mandei trazer o cidadão no meu programa na segunda-feira seguinte. Isso foi no sábado e na segunda-feira veio o meu programa. E o Marcelo tinha o programa após o meu, aliás, antes do meu, antes do meu, perdão, antes do meu. E o que que ele fez? Ele levou a mulher do cara. Aí eu peguei e falei, virei pra câmera e falei, ô Marcelo, dá um tempo. O que você fez agora aí não tá certo. Foi isso. Aí o presidente da emissora chamou a gente pra conversar, falou, peraí, vocês não podem ficar falando. E o Marcelo mandou ferro também em mim e tal. Mas depois ficou na boa, tudo bem, mas nunca de brigar. Foi só uma discussão. Só discussão. Discussão de pauta, porque isso em toda televisão acontece. Isso em toda televisão, televisão, seja aqui, seja lá, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Isso existe. O que eu achei que não houve uma coisa legal, não foi uma coisa correta com o colega, né? Aí eu fiquei chateado, depois batei uma boquinha ali e mais nada. Até porque o Marcelo Rezende tem quase dois metros de altura, eu não sou tonto. E como é a relação de vocês hoje? Muito boa, muito boa, me dou muito bem com ele. Quer dizer, ele na casa dele ou na minha, mas damos bem. Mas na boa, não, não, não. O Marcelo, a gente se fala quando se encontra, mas não tenho nada contra o Marcelo. Eu acho que é um profissional que batalha pelo sucesso também. Muito bem. Agora, João. Tem mais? Tem mais. O saco tá cheio. Ô, meu irmão. João. Aí que nem Papai Noel tem um saco tão cheio assim. A gente não pode perder uma vinda sua no programa e não encher essa lavanderia de roupa. Jesus de Deus, meu Deus do céu. Olha só o que tem aqui. Meu Deus, vamos ver o que é. Um saco. Um saco de? De dinheiro. Money. Do outro lado. Opa, grana. Oi. Tem um cifrão quebrado aqui, hein? Cifrão quebrado. Vamos ver. Opa, o que aconteceu aí? Você que eu ia levar uma grana hoje aqui? É, levar um saco vazio, tá cheio de pano. Em 10 de dezembro de 2005, o jornalista Daniel Castro publicou, abre aspas, Há um mês, João Kleber estava em primeiro lugar no Ibope. Desde ontem, ele está desempregado. Com isso, só de salário fixo, o apresentador perdeu 800 mil reais. Fecha aspas. João, você estava realmente preparado para ficar desempregado? Isso aqui aconteceu mesmo? Exatamente. E num dia eu era o primeiro lugar de audiência, no outro dia eu estava desempregado. Porque é o seguinte, porque falaram, que eu fazia pegadinha, eu era homofóbico. Homofóbico é a pessoa que não gosta de gays, é contra os gays, persegue os gays. Olha, muito obrigado até por ter colocado essa coisa. Porque é o seguinte, vocês, vou perguntar aqui o auditório e você de casa. Alguma vez, vocês viram um programa de televisão ter, como assistente de palco, dois travestis? Não? Pois é. Mas no teste de fidelidade tinha e ninguém sabia que era. Tudo pensava que era mulher. Todo mundo pensava que eram mulheres. As duas assistentes de palco, a do Eu Vi Na TV, que eu fazia, eram travestis. E uma delas, uma morena, era perfeita. Ela recebia um convite para sair, uma loucura. E não podia dizer que era travesti. Até que um dia a direção da premissora mandou eu dizer que era travesti. E o que eu fiz? Eu tinha um quadro chamado Charlotte Pink. Que a Charlotte Pink foi uma personagem que eu fiz, que dava espaço para os homossexuais, os transformistas, irem no programa. Eu fazia um talk show dentro do meu próprio programa, para que esses transformistas divulgassem os shows deles. Divulgassem os shows deles. Quer dizer, como é que eu persigo gay se eu dava emprego para dois centros de palco? Eu uma vez discuti com segurança da emissora, porque barrou, barrou, esse transexual que trabalhava no meu programa, porque quando ela mostrou, mulher perfeita, mulher perfeita, 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 mulher linda, perfeita, perfeita. Aí ela entrou, deu a carteira de identidade, era homem. O cara falou, peraí, você não vai entrar, isso aqui é falsificado. Bom, um tumulto, ela começou a chorar, fui lá e defendi, e coloquei ela dentro do programa. Falei, ela trabalha para mim, vocês estão doidos? Mas é homem, é alguém que é homem. Qual é o problema? Agora, eu não acho justo tirar um profissional do ar, sem poder se defender. Eu não tive direito de defesa. Eu não tive direito de defesa nenhuma. Nenhuma. Zero. Eu só soube que eu estava ali fora do ar, aí a emissora, né, falou, bom, João, não pode ter o programa, o Ministério Público proibiu o programa, teve que tirar o programa do ar, a emissora teve que pagar a indenização. O João Kleber saiu do processo, eles tiraram eu, porque nem estava no processo, não fui notificado, mas estava depois no processo. Aí tiraram eu do processo. E assim foi, e isso virou, inclusive, está aí de domínio público, é só entrar dentro desse processo, vocês vão ver o que está escrito ali dentro. Então, eu acho que tanto a emissora como eu fomos perseguidos. Eu acho, eu acho. Eu tenho, eu diria, posso estar enganado. Mas, não se tira um profissional, é isso que eu volto a dizer, eu volto a dizer pra você, Rodrigo, que é o telespectador, e o pessoal da plateia, o pessoal mais jovem que está aqui, e você, meu amigo, que está em casa, pensa bem, pensa bem, o que tem a ver se a pessoa não gosta do meu programa? O que tem a ver se a pessoa não gosta do tipo de programa que eu faço? Mas da audiência. Porque tem pessoas que gostam. Eu assumo que eu faço programa popular, eu faço programa pro povo, eu faço programa pras pessoas que estão em casa me vendo, eu faço programa pras pessoas que estão aqui na plateia, eu faço entendimento, eu não me proponho na televisão dar aula de cultura, eu não me proponho na televisão a falar de moza, e outra, a minha vida pessoal é totalmente diferente, quem me conhece no dia a dia, eu sou uma pessoa, não é que eu estou me defendendo, o Rodrigo me colocando uma pessoa, o santinho do paô, como diz, né, Rodrigo, dificilmente você me vê numa revista no sentido de, tá na festa tal, você nunca viu assim, tá na barra da lação, aprontou isso, fez aquilo, todo tipo de coisa que saiu aqui, você viu, tudo sobre programa de televisão, de hábito de pessoas que gostam, como eu citei o programa do Chacrinha, tinha pessoas que odiavam o Chacrinha, mas era o excelente um mito da televisão brasileira, as pessoas odiavam, outras amavam, mas odiavam o Flávio Cavalcante, que era polêmico, que ele fazia tipo, que também armava situações, Flávio Cavalcante, olha só, então são os mitos da televisão brasileira, os ícones da televisão brasileira, né, então, agora o João Kleber, aí pegaram o Pacristo, tinha que pegar um Pacristo, e quem pegou, aí, não sei o que, do gay, do gay, então, veja só, se chegam pra mim, se me notificam e falam assim, João Kleber, essa pegadinha, as ONGs, reúne as ONGs, comigo, apresentador, eu sou uma pessoa de bom senso, reúne e fala, isso tá incomodando vocês? Ok, combinado, então, não tem mais, ponto, aí a emissora fala, não sei o que, não tem mais, né? Ok. Agora. Mais roupa suja? Só tem mais uma, mas essa uma é uma mega bomba, João. Mega bomba? Uma bomba daquela bomba, não é nem roupa, é uma bomba que a gente vai lavar. Posso pedir mais um pouquinho de água? Pode pedir mais um pouquinho de água, vamos fazer o seguinte, você em casa também vai tomar uma aguinha junto com o João Kleber, porque a gente volta com essa bomba, a última bomba pra gente lavar, no próximo bloco, é o melhor do Brasil, não sai daí, peraí.